Música Tu acabou de assistir aqui no Curta TVE ao documentário Gil Díssima, dirigido pelo cineasta Alexandre Derlan, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom Curta que nasce de uma pesquisa tua, a partir de uma outra pesquisa. É um trabalho já bem grande, né? É, bastante. Acho que a pesquisa tem uma função muito importante no cinema, e não apenas para o documentário, como também para a ficção. Eu até acho que ela fica num ponto de equilíbrio com a importância do roteiro, né? No começo do processo e para se resolver um filme. E no nosso ela foi extremamente valiosa e ela balizou tudo que a gente veio a filmar, tudo que a gente escolheu colocar na história. Bom, então você já tinha um vasto material sobre a personagem e teve que, apenas não, que foi um trabalho bem grande, de decidir quais momentos, porque ela tem várias fases na sua vida, assim, tipo, vários meios de atuação onde ela atua, de vários fóruns, né? Exatamente. São essas fases que acabaram optando o estilo de filme que a gente iria fazer e também o tipo de história que a gente iria contar, né? Nós optamos em trabalhar com três fases distintas, né? O começo da vida dela, a base toda que ela recebeu, cultural, educativa, social, em Pelotas. Depois, a chegada dela em Porto Alegre, onde ela passa a trabalhar e a exercer essa condição de profissional, de mulher independente, né? De mulher, considera-se, assim, a frente do seu tempo, ou uma mulher do seu tempo, né? Atuando como tradutora, né? Atuando como profissional da livraria e da editora Globo. Depois, a gente tem um outro momento, que é quando ela se engaja politicamente, né? E atua e passa a ser também, ao mesmo tempo, a pessoa que ditava moda na cidade, né? Muito admirada, né? E reverenciada por pessoas do Cunho, do Érico Veríssimo, do Mário Quintana, né? E mais à frente, o terceiro momento, que talvez é o que tenha ficado mais registrado na memória coletiva existente aqui em Porto Alegre, que é quando, então, ela passa a ser essa pessoa festejada da noite, né? Das colunas sociais, das relações com as altas rodas, dessa participação, dessa penetração toda que ela tinha na sociedade. Bom, e pra fazer isso, mostrar essas três fases, tu utilizou três atrizes diferentes pra fazer também encenações. E aí, o filme, enquanto ele, enquanto projeto, enquanto ele vai se desenvolver, também é uma questão que tu acabou trabalhando pra ti, acaba virando um ponto diferente da tua carreira, né? Tu tá trabalhando documentários e ali ele começa a ser algo que vai transformar a tua carreira no momento pra tu virar pra coisas de mais ficção ou mais ousadas, né? Exato. A gente optou já, desde o início do projeto, né? Que esse não seria um documentário clássico e que a gente, pra poder representar alguém do porte, da trajetória da Gilda Marinho, a gente teria que inovar, teria que fazer um filme ousado, um filme diferente, né? E então se optou por trabalhar com uma linguagem como se fosse um grande ensaio visual e poético, né? Acerca das memórias existentes sobre a Gilda. O filme é muito sobre as memórias existentes sobre a Gilda, desculpa, mas baseado em pesquisa. Então a opção foi realmente, assim, se construir três momentos distintos através de três atrizes, né? Representando isso, duas muito parecidas fisicamente com ela e a Débora Finocchiaro representando essa primeira fase, essa fase mais profissional e tal. E com isso a gente acabou trazendo projeções, né? Reconstituições e abrindo talvez pra um universo menos didático, menos clássico, assim, do documentário e mais sensorial, né? Com a intenção de criar realmente, assim, alguns universos paralelos e algumas encenações que também remetessem um pouco ao teatro, que remetessem um pouco às artes, assim, e quebrasse uma atuação, por exemplo, naturalista. A gente não tinha esse objetivo, justamente porque a Gilda por si só já foi tão representativa e tão imagética, né? Nos seus figurinos, nos seus trejeitos, na sua educação, nas suas possibilidades de se comunicar, já que ela entendia e falava até cinco idiomas, que a gente queria com isso criar um personagem que conseguisse transcender, talvez, aquele olhar provinciano que também foi colocado sobre ela durante muito tempo. Bom, e esse bidismo também no começo do filme deixa bem claro isso, aquele momento onde até se pensar como se monta ela enquanto personagem, se discute a memória dela e as relações, o que ela realmente era, né? Uma maneira também de contar o que ela foi, né? É, e foi uma maneira também que a gente acabou optando de apresentar toda aquela situação e trabalhar um pouco com esse universo do filme, dentro do filme e tal, que na época era algo, assim, que me interessava, né? E que acho que ajudava a mostrar, de certa forma, tudo o que iria acontecer ao longo dessa projeção. Bom, falando em projeção, essas projeções que são utilizadas dentro do filme, que já é uma metalinguagem bem interessante, elas acabam indo para a rua e também acabam ressignificando para quem é de Porto Alegre o olhar sobre a própria cidade também, trazendo essas memórias para o imobiliário da cidade, para os prédios da cidade, né? É, eu acho que é uma homenagem que a gente faz para a cidade e que a cidade acaba prestando também para a ajuda, que foi uma grande representante de Porto Alegre, não importa se ela nasceu em outra cidade, ela se fixou aqui, ela morou a vida dela inteira no Clube do Comércio aqui em Porto Alegre, passou a ser uma figura muito notória do centro da cidade, então eu acho que isso era fundamental, assim, para que um todo se criasse, né? E a gente optou essa maneira, inclusive, para inserir também os depoimentos que tem ao longo do filme e acho que com isso tornar o filme um pouco mais rico visualmente e um pouco mais atraente com alguma tentativa de inovação. Excelente, obrigado Alexandre pela tua presença aqui e o Curta TVE de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima edição com mais da produção audiovisual gaúcha e nacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau.